Então pessoal, a aula aqui seria a segunda parte do Present Simple, né? Então, vai ser sobre a forma interrogativa, né? São as perguntas que nós fazemos. Formas interrogativas seriam as perguntas. E aqui nós vamos usar o do e o das. Assim como a gente usa nas formas negativas, né? Na forma negativa você coloca don't ou doesn't. E aqui não vai ser assim porque senão seria negativo. A gente coloca o do e o das para auxiliar fazer a pergunta. E aí o do vai ser usado com os pronomes I, you, we, they. Já o das vai ser usado com somente três pronomes. Que seria he, she e it. Esses três é apenas. Por exemplo, o verbo work. Como é que fica? Aí nós temos aí uma regrinha super simples, né? Você vai usar o das quando for he, she e it. E aí você bota o do ou das como sendo a primeira palavra. Vai ser a primeira que vai vir. Aí depois é que vem o pronome e depois sim o verbo em questão. Que no caso é o work, né? Que é o verbo trabalhar. Percebam que quando está na afirmativa nós colocamos um szinho ali no final do verbo, né? Aí você só apontar na afirmativa. Porque quando está na interrogativa nós não fazemos isso. Tá? Vai ser só isso aí. Você vai botar o do ou das antes do pronome e depois um verbo. Vai ser apenas isso. E aí por fim, é claro, o ponto de interrogação, né? Mais exemplos aqui, mais umas questõezinhas, olha só. E a resposta vai ser afirmativa ou negativa, né? Por exemplo, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Aí você vai dizer sim, eu gosto ou não, eu não gosto, né? Para não ficar sempre colocando o verbo, por exemplo, like, need, watch, run. Para a gente não ficar sempre usando o mesmo verbo da pergunta, a gente substitui justamente esse verbo pelos auxiliares do ou das. Que no caso, se for negativo, a resposta a gente usa don't ou doesn't. Então, por exemplo, se a pessoa gosta de chocolate, a pessoa vai e diz yes, I do. Esse yes é o sim, né? E o I do, esse do aí vai ser o auxiliar. Ele vai estar substituindo o like. Para você não ficar falando I like, ou vamos supor um verbo bem grande, por exemplo, e a pessoa não fala, ele fala só o do. Já está se referindo ao verbo que a pessoa usou para fazer a pergunta. Se a resposta for negativa, aí a pessoa vai usar o don't. Ali na última sentença, na última frase, diz assim, no último exemplo, né? Does it have four wheels? Isso tem quatro rodas? Alguém pergunta, né? Aí você vai e responde. Já que é o it, vai usar o das. Se for afirmativo, yes, it does. Se for negativo, vai ser no, it doesn't. Então você tem que colocar o doesn't ou don't ali de acordo. Tá ok? A atividadezinha vão ser cinco questões, como sempre, quatro itens, né? Como sempre. E aí, vocês respondem apenas relacionado à forma interrogativa do presente simples. Tá ok? É apenas isso. E, gente, esse vai ser, então, minha última aula. Tá ok? Com vocês aí. Segundo ano. Não chegamos a nos conhecer, na verdade, né? Mas, tudo bem. É assim mesmo. Só é a situação. Situação que nos encontramos, tá? Mas é isso aí. Agora vai ter uma nova professora. Tá ok pra vocês. As próximas aulas aí, atividades, tudo aí vai ser ela. Prova. Tá ok? Então, é isso aí. Até mais. Qualquer dia aí, né? Que seja, tá ok? Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma